Fala pessoal, todos bem aí? Strimberg FS4D de volta na oficina E o cliente trouxe para fazer um nivelamento nos trastes E baixar ainda mais as cordas Mesmo ciente que isso talvez afete o som elétrico Mas que eu me lembro, ele não usa Então acho que é por isso que ele não está se importando tanto A ação das cordas Está bacana, mas ainda dá para descer um pouco É que realmente eu acho que vai perder muito da pressão no rastilho Ação das cordas E vai ganhar um jogo de cordas 011 Está com 010 no momento Então já vai dar alguma diferença Na sensação geral do instrumento Então se você está curioso para saber como essa jornada vai acontecer É só curtir esse vídeo, se inscrever no canal Ativar o sino de notificações Para ficar sabendo de tudo o que acontece aqui na 4Hands Lutieria Meu nome é Eduardo Muito obrigado e até um próximo vídeo